Você já comeu uma cueca na sua vida? Eu aposto que não, né? Então hoje eu vou ensinar uma receita que vai fazer você mudar de opinião, hein? É uma cueca muito gostosa, é a cueca virada. Eu virei a minha cueca e olha só no que deu, hein? Olha, deu uma receita gostosa, hein? Fala a verdade, você riu, né? Pelo menos tava limpa. Tava limpa, tava limpinha, tinha acabado de lavar, tava tudo certo. Essa receita, pessoal, é muito gostosa mesmo. Sejam bem-vindos ao nosso canal, eu sou Alex Grannig e vamos lá. Em uma vasilha, vamos colocar 5 xícaras de chá de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de manteiga derretida, 200 ml de leite morno, sal a gosto, 1 colher de sopa de conhaque, mas se for crianças comerem, não usa conhaque. Você pode usar uma essência de baunilha. 3 ovos, 1 colher de sopa de fermento em pó químico para bolos, 1 colher de açúcar, e vamos misturar bem. Misturou bem, começou a desgrudar aqui da nossa vasilha, nós vamos passar agora por uma bancada higienizada. Já untada com farinha, e agora é só sovar. Sovou, a massa ficou lisinha, ela não precisa descansar, nós vamos abrir aqui com a ajuda de um rolo. Abriu ela grandona, nós vamos cortar aqui deixando um quadrado, e vamos cortar formando quadradinhos médios. No meio desses quadradinhos médios, nós vamos fazer um cortinho, e virar a nossa massa, conforme eu estou fazendo aqui. depois nós vamos fritar a nossa massa. Aqui já tem o óleo quente, e eu deixei um prato com papel toalha do lado. Vamos fritar todos, um a um. O meu já está tudo frito aqui, está tudo certo, já escorriu o óleo, agora é só passar aqui no açúcar com canela. Eu coloquei meia xícara de cada, misturei bem, e agora é só passar as nossas cuequinhas viradas. E voalá pessoal, receitinha da época da vovó, é sério, fica muito bom, com o cafezinho da tarde, é um espetáculo. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje, um beijo no coração de vocês, um tapa na cara do coronavírus, até a próxima, bye bye.